Para que serve o clorazepam? Transtorno de pânico. Transtorno de pânico. Eu, particularmente, é um dos usos que eu mais faço. Por quê? Por quê? Primeiro, ele é muito bom como um SOS, que ele já vai de na hora. Veremos a farmacocinética dele, farmacodinâmica. Mas, o paciente tomou 10, 15 minutos, ele já faz o efeito. Como ele tem uma meia-vida um pouco mais longa, pode chegar até 30 horas, vai ter um efeito mais duradouro. Então, protege ali na crise. Mas, o paciente, ele pode ter uma cobertura maior nas horas seguintes também. O que o paciente com pânico conta? Doutor, eu tive a crise. Quanto tempo durou? Ah, minutos, segundos. Mas, depois, eu passei o resto do dia mal, tremendo, com dor no corpo. Pois é. Então, com o clorazepam, ele dá uma cobertura um pouco maior para esse desconforto. Diferente, por exemplo, do alprazolano, que dura ali 3, 4 horas. E passa o efeito. Então, esse mal estar residual, o alprazolano não pega tanto. Aí, vai depender muito da sintomatologia do seu paciente, tá? Podendo, o alprazolano é legal. Mas, se você tem aquele paciente que conta, doutor, eu tenho a crise, meu dia acaba, o clorazepam pode ser mais interessante. E é tratamento adjuvante, eu estou falando para a crise, e ele é aprovado também para tratamento em monoterapia. Mas, você que é meu aluno, colega aqui, sabe que benjo-sepínico é igual antibiótico. Tem dia para começar e tem dia para parar. Porque não é um tratamento sustentável, vai ficar todo mundo para o resto da vida? Um benjo? Mas, no começo do tratamento, isso é uma coisa que eu faço muito, é, em paralelo com o antidepressivo SRS, ou um dual, para tratar o pânico, a gente já associa um benzo. Rafael, como é que você faz? E por quê? Então, por quê? Primeiro, o benzo já vai ter uma ação sedativa, ansiolítica imediata. Então, o paciente já vai se sentir um pouco melhor, e talvez evitar de ter uma crise, no primeiro dia de tratamento. Então, vai melhorar o desconforto do próprio pânico, que já é muita coisa para esse paciente. E, por outro lado, você já sabe, mas não custa lembrar, que os próprios antidepressivos SRS, comumente usados no transtorno de pânico, podem piorar a ansiedade do paciente nos primeiros dias. Pode causar náusea, cefaleia, mal-estar, e pode piorar a ansiedade, principalmente a floxetina. Então, a gente já dá uma cortada nessa possível piora, já bloqueia essa possível piora do antidepressivo, tá? Do antidepressivo. E tudo bem, não tem problema usar, assim, uma semana, 10 dias, até um mês, vai, nesse começo do tratamento. Melhora o vínculo, o paciente já tem mais confiança em você. Nossa, o doutor aqui é bom, hein? Primeira semana eu já tô me sentindo melhor. É dar um conforto, né? É um ato de humanidade ajudar o paciente nesse sentido. E ajuda um pouco no sono também, que é comum os pacientes com pânico não dormir ou terem crise durante a noite. É muito comum. O paciente conta que acorda, meu Deus, tô sufocando, tô indo no ataque do coração, aí depois passa. Então, é uma boa prática clínica. Deixar o clonazepam como SOS e no começo do tratamento em paralelo. Como é que eu costumo fazer com o clonazepam? Então, vamos lá, começamos com sertralina e 50mg. Dona Maria? Dona Maria não. Dona Maria é nome de idosa. O paciente com pânico é mais novo que aparece. Então, Fernanda... Olha, Fernanda, 23 anos, começou a ter crise de pânico. Vamos começar aqui com a sertralina, tá? Tá querendo engravidar. A sertralina, se engravidar, é uma opção boa. Mas eu já vou deixar o clonazepam, o comprimido é de 2mg, eu vou deixar meio comprimido à noite pra você. Vai usar por uma semana. E depois você me avisa como é que ficou, tá? Ou se tiver algum desconforto antes. Por quê? Se um miligrama à noite, ele vai ajudar a adormecer. Ele vai dar uma cobertura ao longo do dia, de ficar um pouco mais tranquilo. E se tiver uma crise, pode tomar mais meio comprimido também. Rafael, por que um miligrama? A gente vai falar nas dosagens depois, mas é uma dose que eu tenho percebido por aí que não vai sedar tanto e também não é tão baixa que vai precisar ficar ajustando. Mas sempre eu combino com o paciente, olha, você vai me dar um feedback e a gente vai ajustar. Se for muito fraca a dose, a gente aumenta. Se for muito forte, a gente ajusta, tá? Mas é um parâmetro que eu gosto. Apesar das guidelines falarem doses menores. Serve pra mania aguda, então aquele paciente bipolar que tá no pronto-socorro, que tá no cápsio, que tá na enfermaria e não dorme por nada. Rafael, por que tratamento é de junto? Pra mania aguda e pra psicose aguda. Bem-gizepínico, clonazepam, é estabilhador de humor? É antipsicótico? A resposta é não. Mas, o que a gente sabe, inclusive o Khan Mati e o Guideline Harvard falam isso, que a gente ajudar o paciente a adormecer, ajudar o paciente a reduzir a agitação psicomotora, acelera a normalização do humor dele, acelera a eutimia. Então, nossa, ótimo, vamos dar o lítio, dar a resperidona, o lanzaepina, que é mais sedativa, a ketiapina, que é super sedativa, mas fazer esse paciente ficar mais tranquilo e dormir, a gente acelera a resposta. Então, assim, não tem o efeito estabilizador de humor, mas acelera a resposta pra esse paciente voltar à sua normalidade. É uma medicação que pode ser usada também pra insônia. Rafael, qual é a insônia? Todos os tipos. Insônia de meio, insônia de início, que é quando o paciente demora a adormecer, tem uma latência de sono muito grande. É quando o paciente desperta no meio da noite, então ele conta, ah, doutor, 3, 4 da manhã, eu acordo, não consigo voltar a dormir. E aquela insônia terminal também, bem como na depressão. O paciente conta que desperta 5 da manhã, 4 da manhã e não consegue voltar a dormir. Por quê? Pela minha vida. É uma medicação dos mais longos. Diferente, por exemplo, do Zolpidem, que tem uma minha vida mais curta, 3, 4 horas. Então, se o paciente chegar pra você, doutor, eu não tô dormindo. Ah, como é que é a insônia? Eu demoro pra pegar no sono. O Zolpidem vai bem. Se ele conta, eu acordo 4 da manhã, você pode dar um caminhão do Zolpidem que não vai ajudar. Então, o Clonazepam é uma medicação que ajuda. De maneira temporária. Não vai tratar, porque insônia no mente é um sintoma, não é uma doença. Ele é usado pra convulsão, quadros convulsivos também. Algumas convulsões bem específicas. Uma que se chama cinética, mioclônica. E as de ausência vão bem também. Aí é um uso mais crônico. E o que eu queria que você guardasse mais é o pânico. É o transtorno de pânico que eu praticamente é o que eu mais uso. Que a gente mais vê por aí. Não sei se você trabalha em uma enfermaria, você não vai ver pânico, você vai ver tudo o resto. Mas guarde as indicações oficiais. A gente pode usar também, falando das não oficiais, no quadro de depressão. Justamente pra ajudar o paciente a adormecer e permanecer dormindo. Então, falando aqui, por exemplo, numa insônia terminal de uma depressão. A gente pode usar no começo do tratamento. Uma depressão que tem estomas ansiosos junto. Sendo uma depressão bipolar ou não. Mas tem depressão bipolar que tem estomas ansiosos também. Então, e a lógica é essa. É um remédio que tem um efeito rápido, um efeito que dá uma cobertura ao longo do dia. Que dá uma cobertura ao longo do dia. Eu tenho uma paciente, é uma professora universitária lá do Sul. Ela tem um quadro de pânico muito grave. Já usou um monte de antidepressivo, não melhorava. E eu tava com essa estratégia com ela. E agora que a gente tá desmamando. Então, a gente entrou com com o Stalopran, com o Lexaprox, chegamos em dose máxima. Ela tinha um quadro de toque comórbido pra ajudar. Que não respondeu a fluoxamina, não respondeu a citralina, respondeu a olexaprox. Mas as crises de pânico ficaram. Então, tava fazendo um manejo, né? Com ela. E ela ficou muito bem com o Clonazepol. E agora que a gente conseguiu começar a desmamar. Então, ele vai muito bem mesmo. Vai muito bem. E aí E aí